E aí galera, Alexandre Laps aqui dando continuidade a nossa série de Monster Hunter Rise. Meus amigos, o último episódio foi brabo, foi tenso. Tigrex, né? Sempre uma pedreira de se enfrentar. Um caminhão. E hoje não vai ser diferente. Eu acho que todos os episódios aqui do HR7 não tem como, né? Ser diferente. Só tem pedreira aqui. Vamos enfrentar o Diablos. Seja o que Deus quiser. O bicho vai bater forte. O dano vai ser pesado. Mas vou ter que contar com os counters da Onksword aí pra segurar o tranco. Pelo menos é isso que eu espero, né? Então é isso. Eu espero que vocês curtam aí esse episódio. Se vocês quiserem acompanhar as lives, lembrem, sigam LapsTV lá na Twitch, beleza? E se você quiser acompanhar os meus outros canais, as redes sociais tem um link aí com todos eles, esse que já aponta pra todos eles, automático. Bem legal. Você escolhe, na verdade, né? Qual você quer dar uma olhada. E tem o nosso Discord também, caso você queira se juntar à galera, beleza? Dita-se então, meus amigos. Bora pro fight! Ele tá no subterrâneo ali, né? Vou pegar o grande cabinseto aqui. Eu acho que é... Deve ter entrado aqui, né? Tem. 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 Tem que dar pra focar na perna dela, né? Tem. Cuidado. Pegou. pegou mas com o cuspe também alto também no dano né e não pegou o segundo ele dá um empurrão né sai aqui roubado que roubado o o o o o o Mais um aqui, focando na perna dele. Aí, boa. Será que dá? Será que dá? Nossa, que maravilha, mano. Bom demais, bom demais. Pegou, pegou, pegou. Vamos voltar. Se tiver um cabin certo aqui ainda, dá pra jogar quatro vezes. Garante logo, né? Vamos garantir logo. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que é um cara bem certo aqui. Ficar aqui na perna dela. Boa. Nossa. Tomei dano ainda. Um dano não leve, mas tomei. Vai fugir? Correu. Pra onde será que ela foi? Vamos voltar pro acampamento, então. Acho que é mais rápido, né? Olha como é rápido. Espero que você tenha segurança. Ela tá bem cansada, hein? Isso é para meus queridos cumpridos. Cai, 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 cai. Tá aí, boa última rede. Caiu. Caiu. Caraca, o bicho tá... Tá sofrendo, mano. Será que ele vai morrer? Ele correu. Vai! Tem que esclarecer enquanto eu posso. Cadê, cadê, cadê? Tem que esclarecer enquanto eu posso. Ó, tem uma aria morrida aqui. Não tem? O cara que ele bate a cabeça aqui Vem cá, vem Vem Não é possível que esse bicho não está morrendo, então ele já apanhou Vem cá, vem Não é possível que esse bicho não está morrendo Caraca, essa build está dando muito bom, pessoal Para esses monstros que tem grande alcance assim Está dando muito, 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 muito bom O Diablos me encostou, mas você vê que eu fiquei muito mais safe Show de bola Vamos lá, menos um do HR7 Reforço de defesa Aqui o talismã que eu estou usando, um talismã de bainha rápida, básico Eu tenho tudo que você precisa Bloqueio Bloqueio Surto de vigor Isso aqui pode ser bom para lança, né? Bloqueio 2, bloqueio ofensivo, ótimo para lança Hum, essa armadura dele aqui é perfeita para lança Maravilhosa Maravilhosa Os engastes dela, dependendo do engaste, ela serve para charge blade da vida também, várias partes dela aí Pode servir também para lançar a arma, né? É isso, meus amigos Esse foi o episódio Cada dia a mais nos encaminhando para o final Esse HR7 está punk, né? Punk para caramba Espero que vocês tenham gostado Não esquece de avaliar o vídeo com likezinho ou deslike se não gostou Deixa o comentário aí para fortalecer também O que você achou do episódio Se gostou, se está curtindo a série Como é que está a sua jogatina por aí também Se você é novo, fica um convite para se inscrever para não perder nenhum vídeo Sininho aí do YouTube Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês nos próximos vídeos Forte abraço, valeu e fui! Amém